Bom dia galera, meu nome é Rogério, tá no ar mais uma videoaula e a videoaula de hoje é sobre a formação dos nervos espinhais eu sei que vocês perdem muito pra mim aí sobre os nervos cranianos já estou montando aula sobre nervos cranianos mas a que ficou pronta foi a de nervos espinhais então hoje vai nervos espinhais vamos ver como os nervos espinhais são formados depois da vinheta, vai! antes de tudo não esquece baixa o ebook dessa aula aí pra você acompanhá-la com mais facilidade inscreva-se aí no meu canal do youtube pra você receber vídeos de anatomia do corpo humano aí no seu e-mail no seu feed de inscrições, valeu? vamos lá! os nervos espinhais, como o próprio nome diz são aqueles nervos eu ia falar uma coisa, os nervos do sistema nervoso fala sério são aqueles nervos que tem origem na medula espinhal se a gente observar essa imagem aqui isso aqui é a medula espinhal isso é a medula espinhal isso aqui é a medula espinhal não esqueçam medula espinhal é aquele órgão que leva e traz informações pro cérebro ou do cérebro beleza? então a medula espinhal vai fazer o que? ela vai conduzir, ela vai trafegar informações aí tanto pro cérebro quanto do cérebro os nervos espinhais todos eles tem origem na medula espinhal beleza? então a medula espinhal é o ponto de origem dos nervos espinhais se vocês forem compará-los com os nervos cranianos os nervos cranianos como o próprio nome diz tem a sua origem no crânio ou seja, no tronco encefálico então a origem dos nervos cranianos é o tronco encefálico é dentro da cabeça só não confunde, né? porque os nervos cranianos nem todos eles tem sua ação somente no crânio o nervo vago, por exemplo o nervo acessório tem ação em outras partes mas basicamente a origem dos cranianos é no tronco encefálico dentro do crânio os nervos espinhais, por sua vez eles terão a sua origem todos eles na medula espinhal essa é uma característica fundamental dos nervos espinhais beleza? então é a primeira coisa que vocês tem que saber sobre nervos espinhais outra coisa a medula espinhal ela é toda dividida em segmentos assim ela é toda dividida certo? e a medula espinhal ela possui 31 segmentos beleza? então se a medula espinhal possui 31 segmentos a gente tem 31 nervos então por exemplo isso aqui é um segmento da medula tá? então a gente dividiu a medula em vários segmentos onde a gente tem a saída dessas terminações aqui é um segmento então abaixo eu vou ter outra saída é outro segmento então basicamente a medula espinhal ela tem 31 segmentos e desses 31 segmentos a gente vai ter a origem de 31 pares de nervos aí também tudo bem? e agora olha só não confunda né? porque é uma coisa que os alunos confundem bastante mesmo quando vai fazer a contagem dos nervos e dos segmentos medulares os alunos confundem com as vértebras então basicamente a gente tem 33 vértebras certo? 33 como 33? são 7 cervicais estamos falando de vértebras parte óssea a gente tem 7 cervicais 12 torácicas 5 lombares 5 sacrais e 4 coxígeas se vocês somarem isso vocês vão ter 33 vértebras parte óssea vocês podem perceber que a medula ela fica guardada dentro da vértebra ela fica protegida pela vértebra beleza? e pela vértebra também vocês vão ver que vai sair aqui os nervos óssea vocês estão vendo que tem a medula e da medula partem os nervos tranquilo? então os nervos também estão protegidos pelas vértebras aqui só que se eu tenho 31 segmentos medulares significa que eu tenho 31 pares de nervos originados a partir da medula espinhal beleza? então de cada segmento medular eu vou ter um par de nervos só que a contagem é um pouco diferente eu tenho 33 vértebras só que eu tenho 31 pares de nervos certo? 31 segmentos medulares qual que é a diferença? eu tenho óh vamos comparar aqui agora só pra vocês verem a diferença então vamos na parte óssea que são as vértebras e vamos na parte neurológica os nervos eu tenho 7 vértebras cervicais 12 torácicas 5 lombares 5 sacrais e 4 coxígeas a parte neurológica as relações dos pares de nervos que emergem dessas partes aqui é um pouco diferente então não confunda porque eu tenho o que? eu tenho 8 nervos cervicais certo? 8 pares 12 torácicos 5 lombares 5 sacrais e apenas 1 coxígeo certo? e isso aqui vai totalizar 31 nervos ou 31 segmentos medulares tá? onde que está a diferença? na cervical eu tenho um nervo a mais do que uma vértebra então as vezes você ouve lá C8 tem gente que acha estranho a C8 o que é C8? quando você ouvir falar de C8 significa que está falando da parte neurológica beleza? não tem nada errado é porque a parte neurológica tem 8 nervos por quê? porque da primeira vértebra Atlas emerge acima e abaixo de Atlas a partir da segunda vértebra todos os nervos emergem abaixo das vértebras certo? então a única vértebra que eu tenho dois nervos saindo dois pares de nervos é Atlas sai um par por cima e outro par por baixo de resto todos saem por baixo então é por isso que eu tenho 8 pares de nervos na região cervical certo? porque para Atlas sai dois pares e para as outras vértebras para as outras seis sai um par cada uma então totaliza 8 das vértebras torácicas saem 12 também das vértebras lombares saem 5 pares de nervos das vértebras sacrais saem 5 pares de nervos também e das vértebras coxígeas sai apenas um par então onde tem diferença aí da parte neurológica e da parte óssea é na parte da coluna cervical e na parte coxígea é onde está as diferenças entre a parte óssea e a parte neurológica então se você ouviu um dia C8 não acha estranho é porque está falando da parte neurológica da coisa beleza? então é isso então a primeira coisa é a gente relacionar isso a parte vertebral as vértebras com a parte neurológica são duas coisas distintas então não confundam beleza? muito bom segunda coisa como que é a formação dos nervos espinhais é que é fácil para você entender isso se você tem dificuldade com a anatomia da medula espinhal eu não vou me estender muito aqui mas eu tenho uma aula sobre a anatomia da medula espinhal se eu não me engano é a aula 94 alguma coisa assim é 90 e pouco tem uma aula sobre a anatomia da medula espinhal e quando a gente fala sobre a anatomia da medula espinhal é importante que vocês saibam diferenciar a parte anterior e posterior pelo menos essa fissura aqui que a gente tem na parte anterior da medula é bem clássica tá? então isso aqui já caracteriza a parte anterior da medula você já deveria saber que essa é a parte anterior da medula porque tem essa fissura mediana aqui beleza? então é uma rachadura que tem na parte anterior da medula então se essa aqui é a parte anterior atrás aqui é posterior e outra coisa também que difere a parte anterior e posterior na substância cinzenta da medula a substância cinzenta na parte anterior aqui ó vulgo corno anterior aqui da medula eu vou ter o que? eu vou ter ele mais largo e o corno posterior é mais estreito certo? aqui também ó se o corno anterior é mais largo essa aqui é a parte anterior e o corno posterior é a parte mais estreita então a gente já diferenciou a parte anterior e posterior da medula observem nessa imagem aqui ó esses filamentos bem fininhos aqui ó são chamados filamentos radiculares então aqui ó então aqui ó eu tenho a conexão do primeiro neurônio com o segundo neurônio então olha só vamos supor aqui o neurônio motor que está vindo do cérebro eu tenho o axônio do neurônio motor descendo pela medula aí quando esse neurônio motor chegar aqui ó ele vai fazer uma sinapse aqui e o axônio dele vai continuar aqui então isso significa que aqui eu vou ter a origem do segundo neurônio então isso aqui ó são chamados filamentos radiculares então aqui vocês tem os filamentos radiculares motores porque eles tem origem aqui na parte anterior e aqui vocês tem os filamentos radiculares sensitivos beleza? porque eles se originam da parte posterior então basicamente aqui ó essa porção anterior da medula vai dar origem aos neurônios motores e essa porção posterior aqui ó vai dar origem aos neurônios sensitivos então isso é clássico isso aí você tem que saber beleza? então aqui a gente tem os filamentos radiculares aí onde eles se unem aqui os filamentos radiculares eu vou ter uma raiz nervosa motora aqui ó então isso aqui é uma raiz motora e onde os filamentos radiculares sensitivos se unem aqui formando uma dilatação que é chamada de gânglio eu tenho uma raiz sensitiva então basicamente ó na origem aqui do nervo eu tenho o que? filamento radicular e a raiz nervosa então olha só filamento radicular e a raiz motora filamento radicular raiz sensitiva com seu respectivo gânglio onde a raiz motor e a raiz sensitiva se unirem eu vou ter um nervo então a partir daqui ó eu já tenho um nervo isso aqui é um nervo espinhal porque ele tem a sua origem na medula espinhal então basicamente para eu formar um nervo eu preciso de uma raiz motora e de uma raiz sensitiva é o básico que eu preciso ter para formar um nervo e na verdade isso aqui é um tipo de nervo que é chamado nervo misto porque ele carrega tanto informações motoras quanto informações sensitivas então aqui fica mais fácil de vocês observarem como que é a formação do nervo então olha só aqui eu tenho a parte anterior e aqui a parte posterior então da parte anterior que ela é mais larga eu tenho a origem dos neurônios motores certo? então isso aqui é uma raiz motora aqui na parte posterior eu tenho a origem da raiz sensitiva com seu respectivo gânglio certo? então onde eu tiver a união da raiz sensitiva com a raiz motora eu já tenho a formação aqui de um nervo então isso aqui é um nervo e isso aqui é uma raiz nervosa beleza? olha que legal aqui quando você tiver uma hérnia de disco qual que é o problema qual que é o problema da hérnia de disco? o problema da hérnia de disco é que quando ela sai aqui pro lado isso aqui é o disco quando o disco ele rompe e sai aqui pro lado ele vai apertar as raízes as raízes nervosas e aí isso vai gerar muita dor aqui no trajeto dos nervos tá? então é por isso que a pessoa tem dor quando tem uma hérnia de disco porque pode ter a compressão das raízes nervosas isso é muito comum tá? um problema bastante frequente e quando a hérnia sai pra trás ela comprime a medula espinhal ambos os casos são bem dolorosas tá? mas o pinçamento das raízes nervosas também gera bastante dor tem uma característica né? quando a pessoa tem dá até pra saber por sintomas clínicos quando a pessoa tem uma hérnia de disco medular que ela pega a medula mesmo ela pode dar sintomas nos dois lados nos dois braços por exemplo quando for cervical quando ela ataca a raiz nervosa ela só vai dar sintoma de um lado vai dar formigamento num braço perda de sensibilidade num braço alguma alteração tá? mas basicamente esses são os tipos de hérnias e a raiz nervosa quando ela é afetada é quando a hérnia sai póstero lateralmente tá? quando pega a raiz nervosa ali atrás beleza? então esses são os elementos de formação dos nervos espinhais uma raiz motora anterior e uma raiz sensitiva posterior com seu respectivo ganglio se você tem problemas pra detectar qual que é a parte anterior e posterior da medula se você souber que a raiz sensitiva tem um ganglio aí fica fácil de você detectar isso tá? se você não sabe aqui na medula pelo menos se você souber que a raiz sensitiva tem um ganglio você já sabe que essa aqui é a posterior é a sensitiva e essa é a anterior motor beleza? então esses são os elementos formadores dos nervos espinhais os nervos espinhais eles tem duas características quando o nervo espinhal ele não tiver ramificações tá? ele é chamado nervo unissegmentar quando eu tiver um nervo com várias junções e ramificações eu tenho nervos plurissegmentares como é no caso dos plexos que a gente tem o plexo braquial que nervos membros superiores e o plexo lombossacro que nervos membros inferiores nos plexos temos nervos plurissegmentares e eu tô fazendo uma aula só de plexos uma aula bem legal então eu vou separar numa aula só de plexo braquial e uma aula só de plexo lombossacro uma aula completa sobre esses assuntos vocês vão gostar bastante tá? mas essa de hoje foi uma aula introdutória sobre as origens dos nervos espinhais beleza galera? se você gostou dessa aula ela ajudou você de alguma forma já sabe dá aquele joinha básico aí embaixo que esse joinha ajuda a divulgar o vídeo e mais pessoas assistam as aulas que eu estou fazendo não esquece curte minha página do face também facebook.com barra anatomia fácil com Rogério Gose que por lá tem todas as minhas atualizações curte também a página dos parceiros Fernando Mafra da escola de ciências da vida fazendo aulas fantásticas de farmacologia e bioquímica e o Diego Barros do medicina resumida dando dica para os alunos de medicina valeu galera muito obrigado pela paciência pela colaboração e por assistir esse vídeo e até as próximas aulas fui acho que agora foi Felipão e foi e foi o o o o o o A CIDADE NO BRASIL